Nós somos partes que se completam As coisas são quando devem ser De nada vale esperar por toda a vida E cada impacto reverbera No horizonte que ganha cor Então de repente isso tudo faz sentido Deixa ser do jeito que acontecer Como termina a história Se existe algo maior Ninguém precisa tentar responder Tudo o que eu quero é viver agora Agora Tudo o que importa é estar aqui Tudo o que eu quero é viver agora Agora Tudo o que importa é viver Viver agora Nós somos corpos que se refletem O improvável que pode ser E o tempo traz as respostas que eu preciso Não interessa se é passageiro Se é por acaso ou sem razão Não se adivinha o que guarda o destino Deixa ser Do jeito que acontecer Do jeito que acontecer Se nos aguardam glórias Fazer as respostas que se refletem Não se adivinem o que eu quero é viver agora Tudo o que eu quero é viver agora Agora Tudo o que importa é viver agora Pra quem merece, vence Não merece também Tudo tem a sua hora Pra quem espera, vence Não espera também Quando é hora de ir embora Deixa ser Do jeito que acontecer Como termina a história Se existe algo maior Ninguém precisa tentar responder Tudo o que eu quero é viver agora Agora, agora Tudo o que importa é estar aqui Tudo o que eu quero é viver agora Agora, agora Tudo o que importa é viver Viver agora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora As vezes a gente se vê Deixar levar sem resistir E grande é o risco De ganhar ou de perder Se você fez ou se deixou de fazer Quem viver, verá pra contar O que pode ser e o que não será Daqui pra frente Daqui pra frente, sempre Quem viver, verá pra contar O que pode ser e o que não será Daqui pra frente Daqui pra frente, sempre As vezes a gente se joga Sem pensar na queda As vezes a gente se faz lutar Sem nunca desistir E esse é o momento De não mais se arrepender Se você foi ou se não consegue ser Quem viver, verá pra contar O que pode ser e o que não será Daqui pra frente Daqui pra frente, sempre Quem viver, verá pra contar O que pode ser e o que não será Daqui pra frente, daqui pra frente, sempre E sempre Ai, grande é o risco De ganhar ou de perder Se você fez ou se deixou de fazer Se você fez ou se deixou de fazer Se você fez ou se deixou de fazer Daqui pra contar Daqui pra frente, sempre Daqui pra frente, sempre Daqui pra frente, sempre E sempre Ela passa mil por hora Me diz que é pra viver tudo agora E se amanhã não chegar E se amanhã não chegar Pra que lutar contra a correnteza Ela me diz que não há certeza E se amanhã não chegar E se amanhã não chegar Eu vou atrás pra ver Mas ela não para, não para Vou atrás pra ver Mas ela não para, não para e vai Por onde vai, por onde vai Me leva com ela e sempre vai Por onde vai, por onde vai Me leva com ela e sempre vai Se eu vejo tudo de trás pra frente E ela me faz pensar diferente E se amanhã não chegar E se amanhã não chegar Tantas promessas de liberdade Ela me diz que está ficando tarde E se amanhã não chegar E se amanhã não chegar Eu vou atrás pra ver Mas ela não para, não para Vou atrás pra ver Mas ela não para, não para e vai Por onde vai, por onde vai Me leva com ela e sempre vai Por onde vai, por onde vai Me leva com ela e sempre vai Oh, 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 oh Eu vou atrás pra ver Eu vou atrás pra ver Mas ela não para, não para Eu vou atrás pra ver Mas ela não para, não para e vai Por onde vai, por onde vai Por onde vai, por onde vai Me leva com ela e sempre vai Por onde vai, por onde vai Me leva com ela e sempre vai Por onde vai, por onde vai Me leva com ela e sempre vai Por onde vai, por onde vai, leva com ele e sempre vai Por onde vai, por onde vai, leva com ele e sempre vai Dias são imprevisíveis, febre de um instante Vidas em velocidade, nada como antes Tempestade passageira, corações em guerra Passos firmes tão presentes, o mundo não espera Por mais que eu me satisfaça, sempre algo a conquistar Oh, e tantos desejos surgem e eu não sou o mesmo outra vez O mesmo outra vez O mesmo outra vez sem perceber Mitos, juras e promessas duram um segundo Personagens se revelam e ditam nossos rumos Por mais que o de hoje passe, alguma coisa irá faltar Oh, e tantas vontades surgem e eu não sou o mesmo outra vez O mesmo outra vez Mesmo outra vez sem perceber Serteza nunca se tem Serteza nunca se tem Por mais que eu me satisfaça, sempre algo a conquistar Oh, e tantos desejos surgem e eu não sou o mesmo outra vez O mesmo outra vez O mesmo outra vez sem perceber O mesmo outra vez O mesmo outra vez sem perceber Eu não sou o mesmo outra vez O mesmo outra vez O mesmo outra vez Em PCD O mesmo outra vez O mesmo outra vez O mesmo outra vez Em PCD Será que somos dois predestinados? Será que somos tão especiais? Pura e simplesmente o amor que a gente sente não tem porquê Será que nós seguimos um roteiro? Será que interpretamos os sinais? Pura e simplesmente o amor que a gente sente não tem porquê Sei que certas coisas não são feitas pra entender O que eu sinto por você Vai além do que faz sentido Vai além do que faz sentido Sentido Será que o tempo está jogando dados? Será que obedecemos os padrões? Pura e simplesmente o amor que a gente sente não tem porquê Ah, será que o futuro nos pertence? Será que viveremos previsões? Pura e simplesmente o amor que a gente sente não tem porquê Sei que alguns segredos não podemos desvendar O que eu vejo em seu olhar Vai além do que faz sentido Vai além do que faz sentido E quem poderá explicar o amor que sente? E quem saberá precisar com exatidão? Se tudo acontece sem motivo aparente E tão de repente Vai além do que faz sentido 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 Pura e simplesmente o amor que a gente sente não tem porquê Oh, e pura e simplesmente o amor que a gente sente não tem porquê O amor que a gente sente não tem porquê Por mais que as vezes pense que é tarde pra tentar Por mais que nada mude eu me canse de esperar Ah, 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 ah Seja longe, eu não possa mais andar Ah, o mundo vai girar Ah, aqui em qualquer lugar Eu acredito no que eu sinto e sei que nada é em vão E quando gira me dá motivos pra me levantar do chão Ah, o mundo vai girar Ah, aqui em qualquer lugar O mundo vai girar Aqui em qualquer lugar O mundo vai girar Sei que ela virá ao meu encontro Minha casa vai estar pronta do seu jeito Sei que ela abrirá todas as portas Essa noite eu vou ficar na janela sem dormir Pra ver você chegar Sopra o vento lá fora Tempestade que chega ao cais Te espero um dia a mais Conto o tempo e as horas Vou seguir sem olhar pra trás Te espero um dia a mais Sei Que ela será o meu abrigo Quando o inverno me alcançar Cobre o meu peito E sei Que ela é real e de repente Horizonte Horizonte toca o mar Da cadeira da varanda Eu guardo o seu lugar Sopra o vento lá fora Tempestade que chega ao cais Te espero um dia a mais Te espero um dia a mais Conto o tempo e as horas Vou seguir sem olhar pra trás Te espero um dia a mais Te espero um dia a mais A chave pendurada no portão No portão, mesa posta, sempre a cama feita Só me resta te esperar, te esperar Sopra o vento lá fora, tempestade que chega ao cais Te espero um dia a mais Conto o tempo e as horas, vou seguir sem olhar pra trás Te espero um dia a mais Eu te espero um dia a mais Conto o tempo e as horas, vou seguir sem olhar pra trás Te espero um dia a mais Te espero um dia a mais Ao meu redor há causas e consequências Que me seguem e apontam a direção Não há traços de caminhos seguros E ficar parado vai de encontro a razão Eu só quero tentar me atirar de uma vez Pra depois regressar e te dizer Que era pra ser assim, era pra ser Se algum dia eu tiver partido Vale a pena esperar por mim Um tanto longe, mas não perdido Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor Ao meu redor eu vejo estragas desertas Quero me perder sem medo da solidão E não há nada que pareça impossível Tudo está ao meu alcance e do céu ao chão Eu só quero arriscar Eu só quero arriscar Responder os porquês Pra depois regressar E te dizer que era pra ser assim, era pra ser Se algum dia eu tiver partido Vale a pena esperar por mim Um tanto longe, mas não perdido Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Que era pra ser assim, era pra ser Se algum dia eu tiver partido Vale a pena esperar por mim Um tanto longe, mas não perdido Esquece a dor que o melhor está por mim Se algum dia eu tiver partido Vale a pena esperar por mim Um tanto longe, mas não perdido Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Esquece a dor que o melhor está por mim Não vou desperdiçar outra chance de viver Não quero ver passar nem deixar acontecer Se tudo se desfaz, vou juntar mais uma vez as peças no lugar E enquanto não chegar a hora, quero que meu tempo seja seu Vou te entregar meu mundo por inteiro Meu mundo por inteiro Não vou mais perseguir tantas coisas sem valor Não quero mais fugir, nem pensar no que eu não sou Se o certo é tão fulgaz, eu aposto no talvez E assim eu fico em paz E enquanto não chegar a hora, quero que meu tempo seja seu Vou te entregar meu mundo por inteiro E enquanto não chegar a hora, quero que meu tempo seja seu Vou te entregar meu mundo por inteiro Se tudo se desfaz, vou juntar mais uma vez as peças no lugar E te dizer E enquanto não chegar a hora, quero que meu tempo seja seu Vou te entregar meu mundo por inteiro E enquanto não chegar a hora, quero que meu tempo seja seu Vou te entregar meu mundo por inteiro Meu mundo por inteiro Meu mundo por inteiro Por inteiro Meu mundo 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 por inteiro Tudo é tão claro Os momentos são reais E o que passou já não importa mais Ainda é cedo Ainda é cedo E dessa vez é pra valer Eu não tenho um seguro a perder Eu sigo meu caminho Eu sigo meu caminho A liberdade pulsa em mim Eu sigo meu caminho Eu sigo meu caminho Com você Eu sigo meu caminho A liberdade pulsa em mim Por você Por você É de verdade Os cenários Os cenários ideais As respostas Sempre chegam pontuais Sempre chegam pontuais Páginas novas Eu sigo meu caminho 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 A liberdade pulsa em mim Por você Eu sigo o meu caminho A liberdade pulsa em mim Eu sigo o meu caminho Com você, com você Eu sigo o meu caminho A liberdade pulsa em mim Por você É tanta coisa pra falar Que eu decidi dizer assim Desse jeito sem pensar Antes que amanheça Se eu puder fazer chegar O pensamento que há em mim Pra você poder lembrar Antes que amanheça As horas teimam em passar Eu quero só cantar assim Pra de longe te alcançar Antes que amanheça Se eu puder me aproximar E te entregar o que há em mim Pra você não duvidar Antes que amanheça Carta as fotos pelo chão Em todo espaço Vejo seu rosto Luz acesa Imensidão Escrevo de praça Pra poder te fazer Saber Saber Eu guardo bem o seu lugar Em cada verso que eu te fiz Pra você me acompanhar Antes que amanheça Que não demore Que não demore a chegar E que a resposta seja sim Pra que eu possa me encontrar Antes que amanheça Discos, filmes, solidão Por todo o universo Sigo seu rumo Ter seguindo a exatidão De cada lembrança Pra poder te fazer Viver 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 Oh, 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 cartas contos pelo chão Em todo espaço vejo seu rosto Luz acesa, imensidão Escrevo depressa pra poder te fazer Só pra te fazer saber É tanta coisa pra falar Que eu decidi dizer assim Desse jeito sem pensar Antes que amanheça Antes que amanheça Tanta certeza quis achar Em cada passo que trilhei Pra ver o tempo me levar Por onde nunca imaginei Se eu pudesse saber O encanto se perdia Se eu tivesse o poder de outro jeito Não faria Quem não sente Que falta alguma coisa É sempre Seja como for Eu vou até o fim Me entrego Mesmo que pareça incerto Seja como for Eu vou até o fim Até o fim Do mero acaso quis fugir Do imprevisto me esconder Pra ver a sorte decidir Cada caminho a percorrer Se eu tentasse Se eu tentasse provar Que de tudo eu já sabia Vi a história Vi a história mudar E dizer como seria E quem não sente Que falta alguma coisa Sempre Seja como for Eu vou até o fim Me entrego Mesmo que pareça incerto Seja como for Eu vou até o fim Até o fim Já não me importa olhar pra trás Esse momento me faz bem Não há razão pra lamentar O tempo não volta pra ninguém Se eu não pude prever O que a vida me traria Eu não posso dizer Que não é como eu queria E quem não sente Que falta alguma coisa Sempre Seja como for Eu vou até o fim Me entrego Mesmo que pareça incerto Seja como for Eu vou até o fim 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 O que é isso?